Boa noite! Nós somos a Cigarra! Somos uma banda independente aqui de Curitiba. Gostaram? Gostaram ou não? Queria muito, muito agradecer a essa oportunidade que o Barão tá dando pra bandas independentes. Isso aí é sensacional. Escutem o som da sua cidade. Música Amor e soltar! Amor e soltar! Amor e soltar! Amor e soltar com o meu amor! Amor e soltar! Eu não vou esquecer o que eu te vejo aquele beijo que me trocou. Bolo o que aí que amou! Dauro ao meu chante, que é pra lá, pois não tem sua nao! Isso aqui tá nao, pois não tem sua nao! Pois tem lá na vida, se está no poder, é só um batalha, é todo o meu amor da rua. É essa essa empeçou, por que eu te lembro, por que eu te lembro da nossa entidade. E aí E aí, tento esquecer e não te ouvir Tirar o tempo de sofrer outra vez Com a vida que eu não vou Lá o fogo e as notícias de lembrada Com o sol e o somalhado E já com o meu amor Questa é a minha vida Sentada no poder É sombra do amor 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 Valeu, nós somos as cigarras! Aqui de Curitiba Acabamos de lançar um disco chamado Fulmódromo Que curtiu, procure nós Banda Cigarras no Instagram Valeu, valeu Marão Vermelho aí Muita, muita satisfação Obrigado Fantástica, não foi? Acho que elas são melhores que a gente Ah, mais aberto Parabéns, hein? Curitiba